Bom dia gente! Hoje é dia 5 de janeiro de 2014. Ontem o Thiago fez aniversário, mas o bolo vai sair hoje ali, o bolo da Ana Paula. Treinozinho básico aqui, todo mundo indo para o Chuá, cerca de 18 quilômetros, eu nem sei. Rodrigo, como sempre, marcador oficial, já começa a preparar um negócio aí. Aí Jorge Cerqueira, mais uma vez aí, bom dia! Seis e uns quebradinhos. Seis e vinte mais ou menos, estamos em frente ao aeroporto aí, vamos trazer o C-130. Ô Thiago! O Thiago está agarrado ali, vamos lá! Valeu! Ê Solange, bom dia! Vamos lá! Rumo a Chuá! Ô Mauri, firme no esquema! Vamos lá, Vanucci! Mais uma etapa a ser cumprida hoje, hein? Vamos embora! Você fez 17 ontem, vai fazer 28 e um dia eu chego lá ainda. Felicidade! Valeu! Olha o Clébio! Bom dia, Vanucci! Ana, bom dia! Bom dia! Bom dia! Olá, bom dia! Tudo bem? Olha esse povo todo doido aí! Opa! Vamos lá! Vamos que vamos! Bom dia, Uberaba! Boa! 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 Boa, Boa! 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 Aí, Jorge, muito doido aí! O negócio aqui é bolo! 100 calorias 600 calorias no pedaço E aí, boa noite! Vamos que vamos! Oh, depois da corrida bom pesca! I'm in plans of New Deals Wrapping gold in chains And I wonder, still I wonder Who will stop the rain? Hear the singers praying How we cheer for Vamos que vamos! We'll drive that dress together Vamos, boa noite! Vamos lá, né? Still the rain can pour I'm so much more happy Correndo, viu, Benuto? Melhor, né? Vixe! Ótimo! E aí, tais, bom dia! Deu ser, a cama tá boa aí, a noitada foi brava, hein? Aí, ó, bora! Vamo lá, gente, show de bola! Jorge Serqueira, Paulo Moraes, o xará aí, ó. A gente conheceu agora esses dias aí, ó. Vamo lá, hein? Galera toda do Rio aí, ó, viciados em corridas de rua. Flávio Loureiro. Galera de Uberaba. Alguns não estão aqui, ó. Abraço aí. Todos os corredores aí do Brasil. Valeu! Maivan. A Céu Alagoas, um abraço aí, ó. Show! Bora, Rodrigo! Bora, bora! Faltando pouco. Aí, Rodrigo, 5km. Tá faltando quanto? Conta de novo. Conta? Tá faltando 13, não é 18, né? Isso! Por aí, né? Parece que é 18, vamo ver. Tão dizendo. No vídeo passado, ninguém acertou as contas, lembra? Cê viu? Fazer conta correndo é triste, ó. Então, falta pouquinho. Só 13. 13, KM. Vamo lá, tranquilo. Bora! Tempo bom, sozinho, tá tranquilo por enquanto. Dá pra chegar fácil. Show de bola! Feliz, feliz, feliz! Antônio feliz! Aí, ó. Abraço aí, hein? Vamo lá, galera! Claudio, Rio de Janeiro. Vai Angá aí, ó. Abraço! Eu corro é com o bolo. Meu incentivo é esse, gente. Tá doido na cabeça mesmo. Olha lá! Que delícia! E o outro tá chegando ainda. Ó o pessoal do apoio, ó. Aí! Valeu! Oi! Aí, Marjo! Guilberlândia, Ugas, Leo Tinoco. Aê! Quem teve a ideia nós corrermos aí 15 KM no último dia do ano. Valeu! Em comemoração aos nossos amigos que participaram da São Silvestre. Valeu! Aí, gente! 14 KM e meio. E o apoio aqui, ó. Só nos ajudando, hein? E vão tirar uma foto com ele, né? Aí, Jorge! Aqui tem avião também! Rural! Valeu! 19 KM e alarme falso, hein? Já deu 19 KM aqui e alguns metros. Vamos ver! aqui, ó. É! 171 e 39 já percorrido! Hora, né? Tá, ó. Eu falei! Tem gente que vai chuar, 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 vai chorar chegando aqui no chuar, hein? Aí, ó, o apoio aí O apoio vai continuar com a galera lá Vamos aí Tiago ali que meteu bronca no negócio Chegou rapidão Tá aí, ó Dá 20, 320, 1 hora e 45 Isso aí, Tiago Beleza Mais um Valeu Beleza Terminamos Vamos guardar um pouco o povo, né E aí, Tiago O que você achou? Mais pesado que o Peirops Tem mais pouco E ele conhece o Peirops Fez o tio A hoje pela primeira vez, né Pois é, ó A minha é a primeira também Nunca vim pra cá, não Aí, Jorge Nunca vim pra cá, não Tem avião ali, ó Rural Ó, o Rodrigão aí Vamos chegar Vamos lá, tá chegando o Rodrigão Vinte e trezentos e pouco Vamos lá Isso aí Quase meia maratona, hein É, ué Show de bola Eu vim apostando corrida com aquele avião ali Mas Ele desviou muito pro meio do canavial Por isso que eu atrasei O avião desviava pro canavial Eu apostando corrida com ele atrasei Aê 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 Uou Olha o parceiro do Thales aí, ó Aí, Thales Olha o seu parceiro aqui, ó Tá chupando manga Acredito? Vou tirar uma foto nas duas aqui, ó Vai pra cá Agora eu gostei Falei que eu queria te missar Aê Vamos, cara Aê Nossa, vinte km Estourado, hein Vinte e trezentos e pouco É A galera chegando Aê Show de bola Uhul Beleza, Manute Olha ele aí Vinte e trezentos e pouco Aê Show de bola Galera animada, hein Ó Volta agora, né Chegou, Bé Vamos voltar? Vamos, vai embora É hora um, dois, e Vamos lá De carro Bom que não dá uma maratona, não Dá quase Ah, Ana Paula chegando A Débora aqui atrás Primeiro lugar é das mulheres Vamos lá Dá vinte km e trezentos e poucos metros, hein Eu perigo o bolo, Xuxu Beleza Vamos lá Correr pro bolo Vamos lá, Xuxu Beleza Correr pro bolo Outro dia Correr pro bolo é o melhor Aê Chegaram Deixando bem claro que o primeiro fui eu Dezenove Dezenove? É dezenove quilômetros, não é? Vinte quilômetros e trezentos e poucos Quase vinte e um, se tem que dar Ah, ainda bem que o bolo Dezenove Aê Valeu, fui Carol Deu pro outro restaurante ali Um prato Deu pro bolo Corre lá Gente, valeu Ó, olha Seu Bozô, você não dá um pedaço pro Banu Porque ele difamou seu Banu Jorge Eu acho que eu vou ter que comer Pelo menos a pontinha do bolo Pra eu não me ferrar Senão eu vou ficar mal com a Ana Olha lá Ó, a doida Vou ter que comer um pedacinho desse bolo Senão ela vai me matar Isso aí, ele falou mal Ele falou mal do meu povo Isso aí, né? Isso aí Finalizado Encerrado Vambora lá, galera Vamos pra casa É, domingão Oito e trinta e seis da manhã Já fizemos quase vinte e um quilômetros Estamos voltando pra casa Isso aí Valeu, vamos Oito e trinta e seis da manhã 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 And I wonder, still I wonder, who stopped the rain I went down, Virginia, seeking shelter from the storm Caught up in the fable, I watched the tower grow I've been plans of new deals, wrapping gold and chains And I wonder, still I wonder, who stopped the rain Hear the singers playing, how we cheer for more The drum and dress together, trying to keep warm Still the rain kept pouring, out of all my ears And I wonder, still I wonder, who stopped the rain Long as I remember, the rain coming down Clouds of mystery falling, confusion on the ground Could have been through the ages, trying to find the sun And I wonder, still I wonder, who stopped the rain I went down, Virginia, seeking shelter from the storm Gotta build the fable, I watched the tower grow Man, still I wonder, who estão there